O vento a soprar O céu escureceu O mar revolto está Aonde estás, meu Deus? Aonde estás, meu Deus? Aonde estás, meu Deus? Parece até que tudo já chegou ao fim Mas olho então Em minha direção No meio deste mar Um homem anda Ele não afunda, não Ele não afunda, não E na tempestade Ele começa a passear Te ordeno o mar Pra te acalmar Pra te acalmar Eu sou Jesus O Filho de Jeová Ele anda pra lá e pra cá E caminha no meio do mar É mais forte que a onda, mais forte É aquele que vai te ajudar Aonde está o Senhor Criador Gravidade não vai segurar Ele pisa onde não tem chão E caminha no mar Ele anda pra lá e pra cá E caminha no meio do mar É mais forte que a onda, mais forte É aquele que vai te ajudar Aonde está o Senhor Criador Gravidade não vai segurar Ele pisa onde não tem chão E caminha no mar Se no barco estás E tempestade há É só clamar com fé Jesus de Nazaré E Ele vem então Segura a sua mão E te faz na tempestade passear Te ordeno o mar Pra te acalmar Pra te acalmar Eu sou Jesus O Filho de Jeová Ele anda pra lá e pra cá E caminha no meio do mar É mais forte que a onda, mais forte É aquele que vai te ajudar Aonde está o Senhor Criador Gravidade não vai segurar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar Ele anda pra lá e pra cá E caminha no meio do mar É mais forte que a onda, mais forte É aquele que vai te ajudar Aonde está o Senhor Criador Gravidade não vai segurar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar Ele anda pra lá e pra cá E caminha no meio do mar É mais forte que a onda, mais forte É aquele que vai te ajudar Aonde está o Senhor Criador Gravidade não vai segurar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar